Tá doendo sim Eu não quero ver Você sofrendo e chorando por ele E quando souber das histórias dele Eu tenho casa e amor pra você Eu vou esperar Não vai demorar muito pra você ligar Você tá vivendo fantasias Esse vagabundo vai te magoar Ele é o 7-1 Você é mais uma que ele tá pegando E quando essa onda passar Pode voltar, estou te esperando Eu não quero ver Você sofrendo e chorando por ele E quando souber das histórias dele Eu tenho casa e amor pra você Eu vou esperar Não vai demorar muito pra você ligar Você tá vivendo fantasias Esse vagabundo vai te magoar Ele é o 7-1 Você é mais uma que ele tá pegando E quando essa onda passar Pode voltar, estou te esperando Eu vou esperando Eu vou esperar Eu vou esperar Não vai demorar muito pra você ligar Você tá vivendo fantasias Você tá vivendo fantasias Você tá vivendo fantasias Esse vagabundo vai te magoar Ele é o 7-1 Você é mais uma que ele tá pegando E quando essa onda passar Pode voltar, estou te esperando Eu vou esperar